O que é que se sentem quando se sentem? São voluntários e temos aqui as mais variadas respostas, todas muito positivas. As pessoas sentem-se orgulhosas, sentem que fazem a diferença, sentem que podem ser úteis e sentem que podemos ser mais com menos. Esta frase é especialmente marcante. O Presidente da Câmara deixou uma mensagem importante, anunciou um novo programa de voluntariado, desta vez para as pessoas que têm mais de 65 anos. E esses programas vão refletir os que já existem para os mais jovens. E vão refletir esses programas na área do ambiente e na área da cultura. A lógica é muito interessante, no fundo são dois períodos da vida onde as pessoas têm mais tempo livre. E portanto têm mais tempo para dar de si, não estão se calhar numa vida profissional muito ativa e têm tempo para dar aos outros. E o que eu senti aqui hoje foi que Cascais fica de facto mais forte com estas iniciativas porque fica mais humano e mais solidário. E o que eu senti aqui hoje foi que as pessoas têm mais tempo para dar de si, não estão se calhar. E aí